Agora uma reportagem exclusiva. Guilherme de Pádua conta detalhes do assassinato da atriz Daniela Pérez, 20 anos depois do crime que chocou o Brasil. Foram seis meses de negociação antes que ele revelasse pela primeira vez detalhes que só foram mostrados no julgamento. Veja com o Marcelo Rezende na grande reportagem. Eu comecei a gritar, para, para, Paula, para, para! E fui levantando com o peso dela nas minhas costas. E eu falei, para! A Daniela! De repente, aquela briga que não acabava, de repente aquilo pesa e eu caio ao chão. Meu Deus, eu matei! Ela quebrou o pescoço, ela quebrou... O público está ouvindo pela primeira vez, porque essas histórias nunca foram para a imprensa, nunca foram para o público. E aí, eu tinha feito um plano já para me matar. Tem muita gente que está bem aí, meia hora depois faz o urinho. E ela falava, não desiste, porque Deus tem ainda. Daniela era Yasmin, a estrela de corpo e alma. O par romântico dela era o motorista de ônibus Bira. Papel entrega o ainda desconhecido, Guilherme de Pato. Bom, se eu tivesse uma grana para deixar ele no ponto, bem que eu ficava. Diz para ela que até o final da semana fica pronto. Mas a realidade não deu tempo para a mente criativa da autora da novela, Glória Pérez, mãe de Daniela, armar a trama de um final feliz para Yasmin e Bira. Você matou a Daniela. A ficção acabaria num estrangulamento e 19 tesouradas. A ficção acabaria com o corpo de Daniela Pérez, jogado no meio do mato. Uma pulou para cima da outra. Principalmente a Paula, né? Pulou, mas no seu direito de esposa. As últimas cenas de Yasmin mais pareciam uma premonição do que aconteceria naquela noite de segunda-feira, 28 de dezembro de 1992. Estou cansado de ver médico condenar a pessoa e Deus colocá-la de pé. Do mesmo jeito que tem muita gente que está bem aí, meia hora depois cai de uria. Digamos o seguinte, que eu fosse a Glória Pérez. E pela primeira vez você estaria frente a frente com a Glória Pérez. O que você diria para ela? Guilherme de Pádua tinha certeza de que teria todos os holofotes com o sucesso de Bira. E realmente, todas as luzes e todos os ódios voltaram-se para ele. Depois de 20 anos, Guilherme vai falar. Não é um assunto que eu gostaria de tocar, porque é muito íntimo, mas... Hoje nós estamos aqui para falar de tudo, né? Guilherme Checo. Hoje, aos 43 anos, já não tem o físico do galã, que atraía as atenções do Brasil. E aí, Guilherme? Pra onde? Pra onde? Você matou a Daniela? Eu participei da morte da Daniela. Durante muito tempo eu tive dúvidas se teria sido eu, porque na dinâmica do que aconteceu, nós pensamos que ela tinha morrido, né? E se ela morreu antes de serem dados os golpes, então fui eu. Eu me sinto extremamente culpado, porque ninguém mais do que eu levou, ninguém mais do que eu participou, estava ali e não devia estar. Quer dizer, se existissem só a minha ex-esposa e a Daniela, não aconteceria um crime. Precisou que existisse eu. Gente geniosa como você, que não tem disciplina, é como um exército sem comando, perde as batalhas e não sabe porquê. Comigo não, hein? Comigo não! Naquele 28 de dezembro, depois de um dia de gravação, Daniela Pérez é encontrada morta. Era perto das 11 da noite. Daniela tinha 22 anos, Guilherme, 23. Você nunca quis tocar nesse assunto e só tocou em depoimento no tribunal do júri. Por quê? Porque, não sei se eu estou certo ou errado, mas eu sempre tive a impressão de que as pessoas têm a tendência a não quererem acreditar. Então, eu não queria perder tempo falando de um assunto que as pessoas iam ficar questionando, ah, será que é, será que não é? E, durante muito tempo, quando eu tinha oportunidade, eu mencionava, traz as provas e vamos discutir em cima das provas. Nunca ninguém fez isso, nunca ninguém teve a ousadia ou interesse, sempre o assunto girou em torno de sensacionalismo, até que recentemente a sua produção veio a dizer que teria algumas declarações do perito. O perito Mauro Ricardo era o diretor do Instituto de Criminalística do Rio de Janeiro, responsável pelas provas técnicas da morte de Daniela. O rosto da Daniela estava completamente limpo de qualquer surgimento sanguíneo. 20 anos depois, ele tem uma certeza. Eu acho que foi a Paula quem golpeou. Ele teria tentado separar, como ele diz, pode ser, e ela desmaiou, caiu, colocou-a no chão. Em um momento, eu reivindiquei, ah, eu sou inocente, eu não me falem, ah, estão fazendo uma injustiça, eu tinha consciência de que havia um crime, que tinha que haver uma punição. No dia da gravação, o que você lembra? Ela queria desabafar, porque estava chateada, né, que ela tinha uma, debaixo da maquiagem eu tinha reparado que tinha uma, não sei se era nesse ou nesse, talvez nesse. Tinha uma mancha. E eu, inicialmente, não toquei no assunto, até que ela falou, ah, você reparou, né? Aí eu falei, é, mas não está dando para ver, porque a maquiagem já tampou e tal. Houve uma discussão, uma controvérsia, em termos de uma roxidão, que teria sido uma agressão do Guilherme, e que no final, me parece, me parece que pelas conclusões dos legistas, eles teriam dado aquela, aquela lesão e aquela coloração num estágio que não era compatível com aquilo que se falava, quer dizer, não era uma lesão recente. Meu Deus, cheguei a pensar que eu estava tendo uma visagem. Menino, eu pensei que você era um fantasma. Havia outro motivo para Guilherme se aproximar de Daniela. A presença de Bira na trama tinha sido reduzida por Glória Pérez, já naquela época, uma das mais respeitadas autoras de novela do Brasil. Além do, digamos, relacionamento, chegado que eu tinha com ela, eu tinha uma dependência, porque ela era filha de quem escrevia na novela. E, naquela semana, se você pegar todos os capítulos da... já eram cento e tantos, oitenta e tantos, não sei exatamente o número, naquela semana, o bloco daquela semana, pela primeira vez, tinha havido uma redução bem significativa no meu personagem. E eu, além de estar ali, porque tinha aquele relacionamento mais chegado, eu queria... todo mundo meio que se aproximava, né? Não sei hipócrita, não, porque todo mundo se aproximava, perguntava, oh, Dani, como é que é? E aí, sua mãe contou como é que vai ser, como é que não vai? Havia um interesse, ela era filha, esse mundo que a gente vive, infelizmente, existem essas coisas. E eu queria manter aquele... já há algum tempo que eu tentava manter menos contato, né? Era uma época delicada para mim, minha esposa estava grávida, tinha acabado de ficar grávida, era uma gravidez delicada. Mas, naquele momento, eu não consegui deixar de querer ficar perto, de querer conversar, de querer saber que desabafo que era aquele. Eu queria ser um ombro para conversar, queria, enfim. E passamos o dia dessa forma, até que ela me pediu para que fosse... que a gente saísse dali e fosse conversar em algum lugar. Que ela queria desabafar, que... enfim... Mas sobre o que que ela queria desabafar? A vida particular dela, né? Ela... que está relacionado àquela marca que ela tinha no... Porque ela tinha um hematoma no rosto que, depois, a perícia, chegou todo mundo a dizer que teria sido um soco de ferido por você. E o laudo pericial desmentiu, porque, ao invés de estar roxo, já estava amarelado. Segundo o Guilherme, a mulher dele, Paula Tomás, de 19 anos, sempre acompanhava as gravações. E, naquele dia, não foi diferente. Bom, deixa eu ver se daí, o que vocês querem? Ela tinha ciúme do personagem Bira com a Yasmin, de você beijar a Daniela? Tinha um pouco de ciúme. Falava contigo? Falava, mas tinha um pouco de ciúme, assim, que eu achava normal. Eu não podia... eu tinha que ser... eu tinha que falar em casa, quando assistia, que era tudo muito profissional. Mas eu não posso entrar em detalhes aqui. Por quê? Porque eu fui avisado que o julgamento, que o caso já foi transitado em julgado. Eu já cumpri a pena e, hoje, eu sou cidadão comum. Eu não posso falar da vida particular. Fui já ameaçado de ser processado. Por quem? Pessoas que não querem que vida íntima venha à tona. Então, aquele que quiser entender, entenda. Eu não tenho condição, hoje, de enfrentar um processo, Marcelo. Eu não tenho, por exemplo, condição financeira, estrutura familiar, meus pais não vão suportar outro processo. E... e nem dinheiro, né? Que é o pior. Estopim para o crime teria sido, segundo ele, a vaidade. Eu tinha tido uma conversa com a minha esposa e eu estava numa situação em que ela começou a ficar desconfiada. Ela passou a ir para a TV. E eu chego e falo, olha, é porque eu precisava ter uma conversa com a Daniela. E falo com ela, eu te levo. Ela me pedia para ir ver essa conversa. O argumento que ela teria usado é de que o Raul Gasol era mais bonito que você. E que eu não... que eu é que estava interessado. Na Daniela. Então, pois bem. De certa forma, isso mexe com o ego, né? Daniela Pérez era casada havia dois anos com o também ator Raul Gasol. Eles se conheceram durante a gravação de uma novela na extinta TV Manchete. Eu fico abismado de pensar como que eu pude acreditar que aquele risco podia ser contornado. E não deu mesmo. Esta é a última foto de Daniela Pérez com vida na saída dos estúdios. Na outra foto, com os mesmos fãs, está Guilherme de Pádua. Muita gente fala assim, ah, esse crime foi premeditado. Mas eu acho muita burrice alguém que está planejando um crime deixar tanta pista de que estava com a pessoa a qual ele pretende cometer o crime. Na época, a acusação diz que Guilherme deu um soco em Daniela e assumiu a direção do carro dela. Este escorte. Na frente do posto de gasolina, eu fecho o carro dela. Nós descemos, eu e ela, ela desce do carro. E eu também desço do carro. Essa é a cena que a acusação pinta. E nós discutimos com palavrões e eu dou um soco nela. Ela cai, eu a pego nos braços, na frente do posto de gasolina. Coloco-a no carro dela, no banco do carona. Eu tomo a direção do carro e sigo. E o carro onde eu estava, a minha ex-esposa toma a direção e me segue. Mas Guilherme diz diferente. Os dois teriam ido calmamente, cada um em seu carro, até o local do crime, a Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. A perícia confirma. Não havia sinais de que ele tivesse entrado no carro de Daniela. No carro da Daniela Pérez, tinha alguma presença do Guilherme de Padua digital, pelo? Não. Nós não encontramos nenhum vestígio, nada que indicasse, mesmo que microscopicamente, a presença do Guilherme naquele carro. Quando nós saímos, eu esperei mais um pouquinho, parece que ela tinha mais uma cena, não me lembro exatamente quem terminou primeiro, quem terminou depois das gravações. Nós fomos até o estacionamento e nós combinamos, lá na frente a gente encontra e vamos para algum lugar. Emparelhamos os carros e nós falamos, para onde que a gente vai? Não sei, vamos encostar em algum lugar e tal. E eu falei, mas olha, não posso demorar, porque eu não queria que aquela conversa fosse demorada, porque eu queria reduzir o risco. Eu tinha minha esposa ouvindo, até aquele momento ela já estava vendo, e eu de certa forma por dentro, o que é triste de pensar, eu já me senti assim, ah, está vendo? Você me desvalorizou, mas olha, você está entendendo o que eu estou falando? Já existia uma vaidade. Você disse que eu era o feio. É, e lá no fundinho... Mas ela está querendo conversar comigo. É, lá no fundinho eu já estava, era o bom do skate, já estava contando vantagem. Ela me fala, ah, eu tenho um lugar que eu conheço aqui perto, vamos parar lá. Me segue. Saiu com o carro e eu fui atrás do carro dela. Nós chegando até aquele local, ela parou o carro, eu parei. Eu desci muito rapidamente do carro. Puxei para fora do carro, por quê? Porque a minha esposa tinha que escutar. Ela desce, ela começa a falar, como ela estava triste, que queria que a novela acabasse logo. De repente, eu ouvi um estalo no carro. Provavelmente, a Paula deve ter se mexido, porque chegou na hora que ela não aguentou mais. Quando deu o estalo, eu fingi que não tinha escutado. Fiquei olhando para ela assim. E ela virou o rosto. E eu senti aquela coisa dentro de mim, que eu falei, o que será que foi? E eu fiquei esperando ela perguntar, ué, o que será que foi isso? Eu falei, não, esse é o carro, o motor que está quente, que instalou. Eu já estava pensando o que eu ia dizer. Só que, numa fração de segundo, eu escutei a voz da Paula. E ela sai do carro. Falando o quê? Xingando. E eu virei o rosto, a Daniela virou o rosto para mim, para mim, para como quem diz... Qual é? O que é isso? Tipo, aí eu virei o rosto para ela, ela fez assim. E eu tentei falar alguma coisa e ela já virou o rosto para lá, para olhar. Porque havia umas palavras que estavam sendo ditas. Ofendia você ou ofendia a Daniela? Era uma coisa de mulher. A minha mulher estava brava. E a Daniela tinha um gênio também, um pouco mais... Ela era muito, é, pulso forte. E ela fala, o que é que se enxerga? De repente, a Paula parte para cima dela. Quando ela partiu, naquele milionésimo de segundo que acontece, que até então eu achava, eu já estava pensando um texto mais ou menos do tipo, olha, você desculpa, mas sabe como é que é? A mulher grávida é muito nervosa. E ela estava com essa coisa na cabeça. Eu ia tentar dobrar a situação. Só que uma partiu para cima da outra. Se atracaram? Uma pulou para cima da outra. Principalmente a Paula. Só que eu, o que eu fiz? Eu me joguei no meio. E como você separa uma briga? Se tiver duas pessoas brigando, você não separa uma briga entrando no meio e separando. Vai para lá, vai para lá, porque as pessoas te rodeiam. As pessoas saem. Você não consegue separar uma briga. Você pode ver que qualquer lugar que alguém separou uma briga, alguém pega e segura uma pessoa. Enquanto a outra é empurrada. Alguém outra... Às vezes, se tiver dois bolinhos, dois... Você não consegue segurar uma pessoa. Porque está partindo para cima da outra. Não, calma, calma. Você não consegue. E o meu ímpeto, nesse momento, foi de segurar a Daniela. Então, com uma das mãos, eu segurei a Daniela. E com a outra, segurei e puxei para cá. Eu empurrava o rosto, o peito. Então, a Paula partia para cima e ela tomava um empurrão no peito. E tomava um empurrão na cara, menos na barriga. Eu ficava olhando, assim... Sabe quando você regala o olho e fala... Eu não posso deixar acontecer alguma coisa. Então, assim... Naquele momento, era isso. E cada vez que eu fazia... Você imagina o tranco. Eu tinha um físico bastante... Digamos assim, forte. De repente, aquela briga que não acabava... Eu posso me levantar um instante? Pode levantar à vontade. Tá. De repente, aquilo pesa e eu caio ao chão. Quando eu caio, bato e fica engarranchado no chão, com a Paula em cima de mim. Por que eu caía ao chão? Se eu esperasse o peso, eu não iria ao chão. E você vai ver, inclusive, marcas. Você vê marca aqui, que foi da força do que... Você vê marca aqui, que eu bati a testa quando eu caí. E eu comecei a gritar, para, para, Paula, para, para! E fui levantando com o peso dela nas minhas costas. E eu falei, para! A Daniela! E ela parou e começou ali, meio que, ainda soluçando, ela percebeu que tinha alguma coisa estranha. Quando eu olho no escuro, mas a vista da gente vai acostumando. A Daniela estava toda torta. Estava caída no chão, mas, sabe, eu não sei explicar. Uma pessoa estava toda... Ela não caiu e ficou ali deitada olhando. Ela caiu toda torta. E eu falei, meu Deus, olha, a Daniela, a Daniela! E a gente... Aí eu abaixei e comecei a ver balançar, batia no rosto. Quando eu bati no rosto, o rosto dela fazia assim. Parecia uma bola pesada, sabe? Como se fosse... Porque você vai bater no rosto e o rosto fazia assim. Eu segurava com uma mão e o rosto fazia assim. Estava bambu. Estava bambu. E eu, meu Deus, eu matei! Ela quebrou o pescoço, ela quebrou. Deve ter... Porque a gente vê em filme que o cara da luta chega e... Quebrou, morreu. E eu falei, aconteceu isso aqui. Porque ela está assim. Nesse momento, eu falo, vamos... A gente desesperado, eu não sabia o que fazer. Ela também não sabia o que fazer. Ela parou de chorar, porque, numa situação daquela, A briga já não tinha mais importância. Né? Ela já estava, era... E a respiração começa a aumentar. E eu, de repente... O coração! Quase que eu engasguei, Fábio. De... Coração! Vamos ouvir, né? O que passou pela minha cabeça. Eu abaixei, tentei escutar, botei o ouvido. Não escutava nada. Eu só escutava um barulho assim. Que era o barulho da minha própria respiração. Eu peço pra ela, tenta. Eu pego o pulso. Eu pegava o meu, porque eu falava, Eu nunca testei pulso na minha vida. Eu não sei como é que testa pulso. Eu pegava o meu e eu sentia. Pegava o dela. Achava que tinha sentido. Não, não sei. Não senti. Sentia, não sentia. Não, não. Não é nada. Aí eu pedia, olha, olha. Porque ela estava, talvez, menos ofegante do que eu. E a Paula também tentou escutar e olhava pra mim e fazia assim. A esta altura, Guilherme pensa que Daniela está morta. Neste exato momento, um carro passa pelo outro lado da avenida. Ele se apavora com a hipótese de ser flagrado por uma testemunha. Eu comecei a pensar como criminoso. Nesse momento, eu virei bandido. Por quê? Porque eu falei, eu tenho que me safar de um crime. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não vou assumir esse crime. Eu vou fugir. Eu vou fingir que aconteceu alguma coisa. Enfim, eu não queria admitir aquilo ali. Então, eu puxei ela pelos braços. Só que nessa hora, eu comecei a ter tremeadeira nas pernas. E eu não conseguia. Ela é leve. E eu, com o físico bastante treinado naquela época, não conseguia, porque minha perna estava tremendo. E a Paula falou, eu te ajudo. E ela puxou por um braço e eu puxei pelo outro. Ela caiu com os braços todos estranhos e a cabeça estranha, sabe? Aquela coisa toda desconjuntada. Quem que teria atitude numa situação dessa, de ligar e falar assim, não tinha celular, mas ia até um posto ali, de telefone. Ô, polícia, vem aqui porque aconteceu aqui um acidente, tem uma pessoa morta, é a atriz principal da novela. E fui eu quem mandou. E fui eu. Foi um acidente, tá? Quem teria, com sinceridade, sabe? Eu falo assim, eu chego a duvidar que alguém teria essa coragem. Tentei adulterar a placa. O que que eu fiz? Peguei a placa, era LM, e eu fui dobrando a fita. Consegui fazer a da placa de trás. Virou um O. Olhei, estava bom. Fui quase que abaixado. Sabe quando você anda? Até abaixado, fui até a placa da frente. E comecei a fazer a mesma coisa na placa da frente. Enquanto coloca a fita isolante na placa, Guilherme diz que perdeu Paula Tomás de vista. Fui até o carro, abri a porta e sentei dentro do carro. Pra poder ir embora. Pra mim, a Paula estava me esperando pra gente ir embora. Ela não estava dentro do carro. Aí eu olhei, assustado, falei, onde é que... E eu vi que ela estava perto do corpo da Daniela. Aí você foi lá? Aí eu levantei. Meu primeiro ímpeto foi o quê? Bater a mão nos bolsos. Porque quando eu vi que ela estava perto do corpo da Daniela, eu falei, acabou, perdeu. Não tem mais jeito. Porque eu falei, ela perdeu o documento, ela perdeu uma chave, perdeu alguma coisa que é nossa. A bolsa, e ela está procurando a bolsa no mato. Eu falei, acabou, pronto. Danou. Estamos perdidos. E fui andando na direção dela, batendo a mão nos bolsos. E eu falava, não, minha carteira está aqui, meu documento está aqui. Falei, o que ela perdeu? Quando eu chego pelo lado direito, eu vejo no escuro, ela agachada em frente da Daniela, e ela mordia os lábios, fazia... Não era uma coisa que era nervosa, não era... E a mão dela fazendo. E quando eu vi o brilho, eu falei, Paula. E ela... Aí eu falei, mas... O que está acontecendo? Mas eu falei, não vou perguntar nada. Vamos embora, vamos embora. Eu falei, era mais importante fugir dali. Agora não era perguntar aquilo. E nós fomos indo, e ela falou assim, a tesoura. Aí eu falei, para mim, ela tinha levantado aquilo na mão. Mas não, ela falou tesoura, aí eu abaixei. Eu falei, aonde? Aonde ela aqui? Aí eu procurei, peguei, e levantamos e fomos para o carro. O laudo de necrópsia não falava em destruição de óide ou alguma coisa que caracterizasse uma morte por asfixia. A conclusão que os legistas chegaram é que o óbito se deveu em função dos golpes que ela sofreu, principalmente no coração, uma área sensível, que pela quantidade e profundidade dos golpes, gerou uma hemorragia violentíssima. Mas por que Paula teria atacado Daniela com uma tesoura, segundo Guilherme, para dar vida a um falso hálito, criado a partir do transe pós-crime? Eu perguntei, Paula, por que foi isso? O que você fez? Eu não estou entendendo. Ela falou assim, não, isso é para eles pensarem que foi algum fã maluco. Porque fãs malucos fazem isso. A tesoura, segundo Guilherme, foi levada por Paula sem que ele soubesse. Fomos na avenida, e aquela avenida ali é próxima da praia, né? Só você quebrar. Eu joguei a tesoura ali no chão do carro. O que nós encontramos no carro do Guilherme foi para o laboratório e determinou-se que era sangue humano. Desci do carro correndo, peguei no chão a tesoura, isolei longe. Voltamos para casa. Jogou na praia. No mar. No mar. Com toda a força que eu tinha. A primeira ligação seria de um amigo de Daniela. A segunda, de Glória Pérez, a mãe de Daniela. Um amigo falando que a Glória estava desesperada, e se eu sabia de alguma coisa, eu falei, não, não sei de nada. E a Glória, quando você falou com ela? Ela falou a mesma coisa. Você foi o último a estar com ela, você não tem notícia. Eu falei, não, não sei de nada. E aí, aí você dormiu? Não, não dormi até o outro dia, sei lá, deve ter ficado uns três dias sem dormir. Aí você foi encontrar a Glória primeiro, no local do crime. Não, nunca encontrei a Glória, nunca, jamais encontrei ela. O que Guilherme faria se ficasse hoje cara a cara com a autora de novelas? E pela primeira vez você estaria frente a frente com a Glória Pérez. O que você diria para ela? Já, já, ele vai revelar. Já o encontro com o marido de Daniela, poucas horas depois do crime, Guilherme jamais esqueceu. Quando eu cheguei na delegacia, indo para o prédio da delegacia, atravessa a rua Urral Gazola, aos prantos chorando, e me abraça, e eu me senti assim, a pessoa mais podre do mundo, e eu fiquei sem ação, e ele falando, não sei o que aconteceu, e ele, em cima de mim, eu sem dar uma palavra, eu não tinha relacionamento com ele. Ele estava se apoiando em qualquer pessoa que estivesse na frente. Estas são imagens raras. Foram feitas por Raul Gazola, durante as férias do casal nos Estados Unidos. Veja a data, 29 de dezembro de 91. Exatamente um ano depois, dia 28, Daniela Pérez seria morta. Para o ator virar um assassino, foi questão de horas. Um improviso com a fita isolante não adiantou. O advogado que passava no local, disse ter visto um carro com a placa OM. A polícia, logo depois, foi até a Taico, o estúdio de gravações de Corpo e Alma. Pediu a relação de todos os carros que estavam estacionados durante o dia. E lá apareceu a placa LM com os mesmos números. A polícia, sim, teria a principal pista que levaria Guilherme de Pádua. De repente, o delegado, que era, eu esqueci o nome dele na época. Mora no Magalhães. Mora no Magalhães. Ele vira e fala assim, bom, vamos começar? Aí eu senti um frio na barriga, assim, que eu falei, como assim vamos começar? Eu já estou conversando com ele há muito tempo, dizendo que eu não sei de nada, né? E ele fala para mim assim, uma testemunha de nome e tal, 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 tal. Viu o carro, papapá, papapá, e assim que nós chegamos até você. Aí eu falei assim, deixa eu dar um telefonema? Aí ele falou, pode. Eu sabia que talvez eu pudesse estar sendo escutado, mas eu não podia correr o risco. Eu tinha que correr o risco, na verdade. Eu ligo para casa e falo as seguintes palavras com a minha esposa, que os delegados provavelmente estavam na linha, né? Estavam. E eu falo assim para ela, olha amor, eu estou confessando o crime que eu cometi, porque não tem jeito, realmente, eu já expliquei que você estava no shopping, que você não tem nada a ver com isso. Aí ela, do outro lado da linha, ela falou, fala que fui eu, fala que fui eu. Eu falei, não, eu não posso falar isso, eu tenho que falar a verdade. Ela estava grávida e eu vou e confesso o crime. Enquanto eu estou dando o meu depoimento, a polícia vai, pega ela em casa, com mais uma pessoa que estava lá, que eu não lembro, uma amiga dela e uma outra pessoa, e levo ela para outra delegacia. E ela lá confessa também. Segundo o Guilherme, ele resolveu assumir todo o assassinato. A gente combinou, por exemplo, que a gente ia falar que ela estava no shopping. Ele retira a mulher do local do crime, mas para a polícia, já havia a hipótese de Paula ter dado as tesouradas, como mostra esta manchete de jornal da época. Horas antes você era o Bira, né? E todo mundo torcendo, o Brasil torcendo por você. E de repente você vira o Guilherme que matou a mocinha. Quando você caiu dentro da cela, como é que a vida te passou pela cabeça? Primeiro momento, eu pensei assim, eu vou entrar lá e vou lutar até a morte. Que é a imagem que a gente tem da cadeia. Dentro da cela, eu decidi que não tinha jeito para mim mesmo. Eu falei assim, eu não vou dar conta. Primeiro você, nunca mais eu vou ter, todo mundo vai me acusar para o resto da vida, eu não vou ter mais espaço, eu não vou ter mais lugar para viver. Se eu não morrer na cela, lá fora eu não vou ter como ter nada mais, acabou tudo. E aí eu tinha feito um plano já para me matar. Ele tinha me deixado com a calça jeans, com a camiseta e o chinelo. E eu planejei que eu ia pegar a perna da calça jeans e amarrar no meu pescoço. Ia fazer uma espécie de um laço com a outra perna. E tinha uma torneira dessas de registro, que é a torneira forte, que ficava no canto da cela e que eu tinha como se fosse um ressaltozinho no murinho. Então, eu já tinha planejado que eu ia pisar naquele ressalto, me pendurar na torneira, pegar a alça da calça e soltar o meu corpo. Só que nesse momento, a cadeia começa a faltar água e os presos começam a botar fogo em tudo. No dia seguinte, Guilherme diz ter recebido uma carta de uma idosa. O recado lhe deu forças para continuar. Essa velhinha passou com a cesta de café brilhante, com a cesta de café cheia de guloseimas, no meio da multidão gritando, mata, desgraçado, assassino. E ela com a cesta de café da manhã, quando eu abro a carta e começo a ler, ela falava assim, não desiste não, porque Jesus te ama e tem chance para você. E eu estava procurando a maldade na carta. Eu não acreditava não, eu achava que era alguém que estava amaciando para bater no final. E ela falava, não desiste, porque Deus tem ainda uma... Enfim. Espíritos, começam a trabalhar. Estas são imagens jamais mostradas na TV. Uma das reconstituições do crime. Eu acho que no lugar das pessoas eu ia ter feito a mesma coisa, ter condenado do mesmo jeito, ter acusado, ter xingado, querer que morra e tudo mais. Mas, poxa, eu cumpri seis anos, nove meses e vinte dias. Depois cumpri a condicional, com tudo que a lei exige. Estou há 14 anos, levando uma vida, me esforçando, cara. E olha que os negócios para mim não são fáceis, não. Não, né? Não são, não. Eu já tomei cuspida na cara. Além disso, uma outra acusação muito comum na época do crime, causa a revolta de Guilherme. Me intriga muito que as mesmas pessoas que levantam a bandeira do homossexualismo, muitas vezes, quando é um criminoso, ele é homossexual. O que os homossexuais têm a ver com isso, Marcelo? Nada. Paula Nogueira Tomás e Guilherme foram levados a julgamento em 97. Ela negou estar no local do crime. Disse que estava num shopping. Mas não foi vista por ninguém. E nem apresentou provas de que estava no local. Depois que nós fomos presos, sempre chegava notícia para mim de que a Paula estava falando mal de mim. Até que um belo dia, sai no jornal, a primeira página, um repórter com uma câmera escondida, entra na cela e vê Paula falando mal de Guilherme. E eu realmente fiquei muito magoado com aquilo. Chamei a imprensa, pode convocar aí uma sala na delegacia, ficou lotada, não coube lá na carceragem, tiveram que levar para uma sala na delegacia. E aí eu falei, se ela quer tanto falar com a imprensa, pergunto o que ela estava fazendo no local do crime. Guilherme de Padua, em depoimento, diz que Paula deu as tesouradas sozinha. E que Daniela tinha ido com ele até lá por vontade própria. Paula Tomás foi considerada coautora do crime. Ela foi condenada a 18 anos e 6 meses de prisão. O ator pegou 19 anos. O homem normalmente, no meu entender, pela experiência que eu tenho, o homem normalmente, quando ele vai matar, ele dá duas, três, acabou. Agora, uma, duas, três, quatro, cinco, 19, 19 estocadas. Me pareceu que a coisa seria assim, de uma mulher com raiva, com muito ódio. O casal se divorciou ainda na prisão, depois da mudança de versão de Guilherme para o crime. O filho de Paula e Guilherme, hoje com 19 anos, nasceu na prisão. Os assassinos saíram da cadeia em 1999, antes de cumprir sete anos de pena. Motivos? Réus primários com bom comportamento. Você achou que você ficou marcado para sempre? Tem menor dúvida. Você tem dúvida disso? Você tem dúvida que eu fiquei marcado? Não, não tenho. Paula Tomás hoje mora neste prédio em Copacabana, no Rio de Janeiro. Casou de novo e retirou o Tomás do sobrenome. São sete horas da manhã. Nossa equipe espera pela saída dela do prédio. Olha, o Tomás acabou de sair do prédio. São 11 da manhã quando ela aparece. Paula entra nesta copiadora. Na volta para casa, tentamos falar com ela. Ô Paula, tudo bem? Eu já tenho a recorrer, gostaria de dar uma palavra com você. Aplausos! Guilherme também se casou pela segunda vez. Depois de cumprir pena no Rio de Janeiro, Guilherme voltou para Belo Horizonte, onde mora até hoje. É frequentador assíduo desta igreja batista, onde também trabalha com informática. Que representaram para você esses quase sete anos de cadeia. A minha vida, de fato, só começou no dia em que eu aceitei e que eu vi que eu precisava entregar a minha vida para Cristo. Hoje, se você pergunta assim, você queria voltar no tempo? Eu falo com você, queria e não queria. Queria porque eu queria consertar os meus erros. Mas eu sinto um medo muito grande de uma vida que eu levava, eu jamais ter encontrado a fé. Digamos o seguinte, que eu fosse a Glória Pérez. E pela primeira vez você estaria frente a frente com a Glória Pérez. O que você diria para ela? Cara, é tanta coisa, não sei. Não sei. Eu pediria perdão só. Não tem como fazer nada por ela. Eu não tenho esse poder de fazer nada que possa... Eu sou a pessoa que fez mal a ela. Entende? Guilherme de Pádua, o assassino. Guilherme de Pádua, o homem que 20 anos depois tem uma certeza. Na ambição de alcançar a fama, as luzes, o estrelato, se perdeu no enredo mais complicado que um ser humano pode enfrentar. O imprevisível enredo da vida real. Guilherme de Pádua... Eu não tenho que estar dan catalãs. Obrigado.